Atividade física, oferecimento Capésio, a favorita do mundo. Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. E Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Bom dia, Maíta. Eu sou a Regiane, sou instrutora de pilates, fisioterapeuta e trabalho com pilates há cinco anos. O pilates está sendo muito procurado ultimamente, tem bastante médicos indicando também. A gente pode trabalhar tanto com a reabilitação como fortalecimento, trabalha bastante equilíbrio, trabalho de tronco. E concentrando sempre no músculo principal, que é o abdômen, que é o powerhouse que a gente chama no pilates. É o centro de força, a casa da força, que é o abdômen. Trabalhando ele, a gente protege toda a região da coluna lombar durante toda a aula. Bom, esse é um exercício que a gente adapta os exercícios do solo nos aparelhos. Então aqui a gente vai estar trabalhando bastante focando o abdômen, tá? Subindo, contrai o abdômen e alterna a perna, que a gente vai estar trabalhando o posterior de coxa também. Todos os exercícios que a gente faz é sempre focando o abdômen. Então, durante toda a aula, vai estar trabalhando o abdômen também. Bom, aqui ela tá fazendo um abdômen adaptado na cadeira chair. Então, fortalecendo o abdômen e trabalhando o posterior de coxa também. O bacana do pilates é que a gente trabalha o corpo como um todo. Não dá pra estar separando musculatura pra estar trabalhando como a gente faz na musculação. Então, um exercício, a gente acaba trabalhando várias cadeias musculares. Aqui os exercícios de solo acabam forçando um pouquinho mais do que nos exercícios de aparelho. Porque no aparelho, querendo ou não, a mola, ela ajuda um pouquinho. Aqui não. Aqui tem a ação da gravidade, contra. Então, você acaba forçando um pouco mais. Bom, aqui ela tá trabalhando um pouco de equilíbrio no bozu e propriocepção. Então, realizando o agachamento, trabalha bastante o membro inferior. Bom, deu pra eu estar mostrando um pouquinho de tudo que dá pra gente estar trabalhando no pilates. Aqui a gente trabalha com aparelhos, bola, acessórios, um pouco de solo também. São exercícios bem amplos. Cada aula são métodos diferentes. Então, não cai naquela mesmice, né? Por isso que tem muita gente que procura o pilates porque não gosta de musculação, não gosta de academia. Então, aqui tem esse diferencial, né? Cada aula são exercícios diferentes. Então, espero que tenham gostado. Obrigada, Maíta. Até a próxima.